Música Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao programa Nós de Jardim de Nação, noite de domingo Hoje dia 16 de fevereiro de 2014 Estamos aí em pleno verão brasileiro Neste momento de negros, 23 graus Temos aí a presença de ventos que sofram de quadrante Sudoeste, a intensidade de 20 km por hora Neste momento, mas durante o final de semana Tivemos aí rajadas mais fortes com este vento É que trouxe também a essa frente fria Que tivemos uma modificação na temperatura Aqui de toda a região sul do Brasil Olha, hoje dia 16 de fevereiro Umidade relativa do ar em 78% neste momento Umidade relativa do ar bastante elevada Bastante elevada aqui na região de Joinville E no dia 16 de fevereiro de 1630 As tropas holandesas entraram em Olinda No Pernambuco Mandar um grande abraço aos nossos amigos Lá de Caruaru, meu amigo Roberto Grande abraço, hein? Também no dia 16 de fevereiro de 1867 Foi inaugurada a primeira estação da luz Agora Em São Paulo É a estação da luz em São Paulo Em 1984 No dia 16 de fevereiro Tivemos as manifestações para as eleições diretas Para a presidência da república Que reuniram 60 mil pessoas em 5 capitais brasileiras Isso em 1984 O pessoal querendo as eleições diretas Que antes eram indiretas, né? Então eram eleições Porque o povo não elegia O povo não elegia participava passivamente Mas a partir de 84 Tivemos aí esse pleito popular E querendo muito mais Para a democracia brasileira Ou seja, eleições diretas Nada de indiretas Nada dos governantes escolherem entre si O próximo governo Era um negócio totalmente unilateral Ademocrático Não tinha democracia Nenhuma Naquela época Ali Olha a previsão do tempo Para esta semana É essa semana Que amanhã No dia 17 de fevereiro Teremos aí temperaturas Entre 20 e 28 graus E o sol que deve aparecer Entre nuvens E com chuva a qualquer hora Também no dia 18 Na terça-feira Teremos mais ou menos Este patamar climático Ou seja Temperaturas que vão aí De 20 a 29 graus E uma coisa muito estranha Chuva a qualquer hora Mas já para a quarta-feira Temperaturas em elevação Teremos aí os patamares De 30 graus Aqui na região de Joinville E muito tempo Aquele tempo assim Começa com sol De repente nuva Dá uma nublada Nuvens E de repente Nada mais que de repente Chuvas Aqui na região Isso é muito bacana Pelo menos Não está Este calorão Danado Em Sampa Boa noite Para a galera Que está no chat Com a gente Amigo Sérgio Tanaca A pete de Tanaca E a vizinha Tanaca E a Gabi E o nosso amigo Lourenço Continuam com a gente Deixa eu ver Se o nosso Viva Pontal Saiu Ele deve ter Caído Mas está por aí Sem o chat Canária O Paulo Paranapalema Ao vivo conosco também São Paulo Que tem o pôr do sol Mais lindo do Brasil Estamos lá Estamos encajados Então a nossa amiga Bete Ela informa que São Paulo choveu Graças a Deus Mas ainda abafado Já em São Paulo Fez um pouco de frio E choveu O final de semana Todo Olha Isso minha amiga Bete Olha Aqui na região De Joinville Gente Nós fomos até o litoral Dar uma olhadinha Para você E fizemos Uma matéria Para você saber Como é que estava o tempo E como é que está o tempo Aqui na nossa região Norte e Nordeste Do estado de Santa Catarina Em especial No litoral De Balneário Barra do Sul Nós vamos mostrar Para você agora Esta matéria Vamos lá Mar agitado Mar agitado Vento forte De poucos veranistas A mudança climática A mudança climática É resultado da chegada A previsão do tempo Aí da Cirã e Pagre Aqui da região De Santa Catarina O lance Também que mesmo Com a chegada Da chuva O pessoal Não deve Não deve Esquecer De manter Essa consciência De economizar Água Aliás A água É um bem Que temos Que economizar Sempre Porque A hora que faltar Meu amigo Aí A coisa Fica muito Difícil Para todo mundo Mas Inclusive Falando em águas A companhia Águas de Vemira Abriu as inscrições Para o edital De patrocínio Do primeiro semestre De 2014 Sendo investidos 90 mil reais Com recursos próprios Da empresa Para apoiar projetos E eventos relacionados As atividades principais Da companhia Os projetos Podem abordar Temas Como abastecimento De água Como produção Distribuição de água Esgotamento sanitário Coleta e tratamento De esgoto Além das responsabilidades Complementares Ou seja Gestão Educação ambiental Nessa conservação Do meio ambiente As inscrições Deberão ser feitas Em formulário Que você vai encontrar É um formulário Específico Disponível No site Da companhia Águas de Joinville E que deve ser entregue Na sede da companhia Que fica lá na rua 15 de novembro 3950 No bairro Glória Aqui em Joinville O prazo É 14 de março A publicação Do resultado Das seleções Dos projetos Está prevista Para o dia 4 de abril E olha outra notícia Você que está pensando Em colocar o seu filho Ou você mesmo Que quiser participar Dos cursos Da Casa da Cultura Aqui de Joinville As vagas Mais disputadas Da Casa da Cultura Fausto Rocha Dúnior Estarão disponíveis Para matrícula Nesta segunda-feira A partir das 10 horas da manhã Segunda-feira Amanhã A partir das 10 horas É preciso estar em frente Ao computador Para garantir presença Nas aulas de música Da Escola Vila Logos Este ano Teremos 157 vagas Para 15 opções Tanto de prática De instrumento Como teoria O sistema de matrículas Da Escola de Música É diferente Dos cursos Da Escola Fritzalt E da Escola Municipal De Palé Também Sediadas Tudo ali Na Casa da Cultura E que dão início Ao processo de matrículas Neste mês Como a procura é maior Então é preciso Que você fique antenado E tem que comparecer Lá na sede da escola Com os documentos E confirmar O ingresso É muito importante Ser um dos primeiros A se cadastrar E escolher O curso Lá pelo site Da Fundação Cultural De Joinville No ano passado Só para você ter uma noção No ano passado As vagas foram preenchidas Em 10 minutos Em 10 minutos É a Escola de Música Que é muito concorrida Muito concorrida É Muita gente procurando Agora eu quero mandar Um abraço especial Ao nosso internauta Aqui de Joinville Nosso amigo Lourenço Jont Ele que participa Sempre dando Aquela olhadinha especial Lá para o pessoal Da horta comunitária E os prejuízos Com calor Podem chegar A 30% Na produção Agrícola De Joinville Nesse período Mais prolongado De calor Que Encerrou-se Na última quinta-feira Com a chegada Da chuva As temperaturas Caíram bastante Mas a escassez De água Do início Lá desde o início Comprometeu Seriamente Os resultados Da agricultura Aqui Na região de Joinville Em culturas Como a banana Hortaliças E até a criação De peixes Os prejuízos Alcançaram 30% Da produção O calor Causou estresse Também em animais E refletiu Diretamente Na produtividade Do leite Carne, lã E ovos Nos casos Mais extremos A mortalidade De suínos E de peixes Também Na parte De avicultura Negócio Que Muito sério Tivemos aí Esse bloqueio Não conseguia Entrar As frentes Frias Graças a Deus Agora um pouco Disso Foi amenizado E pouco a pouco Pelo menos A temperatura Já amenizou Mas as chuvas Elas vão Ainda não Normalizar A produção Da água E de Até para irrigar Essa parte Que já foi Afeitada Muitas pessoas Aqui em Vendilha Perceberam Esse Esse aquecimento Né Extra Não é um negócio Que nós tínhamos Aqui em Vendilha Nunca tivemos isso Né Nos últimos 70 anos Nunca tivemos isso E o resultado Muita gente percebe Na grama de casa Muita gente Que tem ali As plantinhas Em casa E percebeu Que queimou Queimou tudo Nós percebemos Aqui Na nossa região A grama Queimou A grama queimou Mesmo você Molhando ela Com um regadorzinho Para quem tinha Pequenos espaços De grama Mas percebemos Que o negócio Não adiantou muito Era a intensidade Do sol E a temperatura Do ar Né Nós vimos Que queimou Né Queimou Bete disse Que lá Mesmo chovendo Eles falaram Eles falaram Que Ela está falando Que precisa chover Na Guarapiranga E na Cantareira Que lá O nível A Cantareira Que é o sistema De captação Da Água de São Paulo O nível das represas O nível está em 19% É muito pouco É muito pouco É muito pouco E olha Eu vou dizer uma coisa Para vocês Aqui em Joinville Nós tivemos Uma chuva De aproximadamente Um dia Passou essa chuva Não choveu mais Deu uma garozinha Aqui Outra ali Mas não choveu Assim de uma forma Substancial Quer dizer Continua O estado De alerta Inclusive Aqui dos mananciais De Joinville Que também Estão baixíssimos São Paulo Está numa situação Mais agravada Porque lá A demanda Por água É muito grande É muito grande Então Com certeza Vale Continua alerta Para que as pessoas Mantenham A economia Diária Inclusive Jânia Ela disse Que eles falaram Que não ia Ter racionamento Lá em São Paulo Mas sexta-feira Faltou água E ela chegou Agora Domingo Agora pouco Lá em São Paulo Não tem água também Racionamento forçado É que aí Simplesmente falta Simplesmente falta E não tem Não tem o que fazer Mas aqui em Joinville Mesmo sem água Moradores Reclam Da conta Acima De 300 reais Olha a conta De água Acima de 300 reais Você vai saber Onde foi isso Os sumidores Do Floresta Um bairro De Joinville Garante que ficaram Um período Sem água Entre dezembro E janeiro E mesmo assim Recebeu Recebeu Esse absurdo Isso de acordo Com os moradores Os moradores Alexandre Dias De 52 anos Ele que diz Que falta de água Ali não é novidade E da vizinha dele A Vanessa A dona Vanessa Que também Ficou sem água Ela que tem 30 anos Ele disse Que está pagando Uma fatura Que está Além do verdadeiro consumo O Alexandre Lá do Floresta Costuma pagar Em torno de 120 reais Pagou 338 reais No último mês Já a vizinha dele A Vanessa Que consome menos Teve uma surpresa Ainda maior Pagou 395 reais Quando normalmente Pagava Entre 50 E 70 Quer dizer 4 vezes a mais 4 a 5 vezes mais O valor da água E os dois Eles explicam Que Contam com o apoio De uma caixa Da água De 500 litros Que armazena o líquido Durante a noite Para ser consumido Durante o dia Quer dizer Então não tem nem como O negócio está vazamento Deve em casa Segundo o Alexandre E a Vanessa Eles parcelaram as contas Porque não tem condições Gente Não tem condições Não pagava Não pagava Vem lá e cortam Eu não gastei Mas você tem que pagar A taxa para religar Eu não gastei Meu Deus Dá para encher a caixa Com água mineral Então eles parcelaram E pagaram A fatura d'água Mas agora eles estão Com medo De que vão ter que parcelar Novamente Caso a conta Permaneça alta Eles afirmam Que o consumo De água Permanece o mesmo Que nos outros meses Quer dizer Eles alegam Que não gastaram Isso aí tudo E o que que diz A companhia Águas de Joinville Com relação A falta de água A companhia Águas de Joinville Que faz Abastecimento Do bairro Floresta Garante que o problema Será resolvido Em março Quando a nova Dutora do Piraí Aqui na região Oeste de Joinville Vai funcionar Finalmente E os moradores Devem sentir A melhora No abastecimento Gradativamente Ao longo do mês É na região Mais alta Do bairro Floresta Sobre a fatura De Alexandre A companhia Destacou Que o valor Está de acordo Com o consumo Faz-me Faz-me Pois foi detectado No sistema Que Alexandre Consumiu 40 metros Cúbicos Em relação A última fatura E o cara Diz que não Diz que consumiu Quilo Ele consumiu 40 metros Cúbicos A mais Sem ter água Diz que pior Sem ter água Segundo a Águas de Joinville Está vendendo vento Segundo a Águas de Joinville O consumo Do morador É relativamente alto E também Registrou Acréscimo No mesmo Período Do ano passado Dizem que No ano passado O senhor Alexandre Teve o mesmo Consumo Ou seja Altíssimo Já no caso Da vizinha Do senhor Alexandre Vanessa A companhia Observou Que a diferença Foi grande Comparando Com os outros Mês E por isso Há suspeita De vazamento No sistema Da casa dela Ou problema Do hidrômetro Nossa Um técnico Da companhia Deve ir Até a casa Da Vanessa Para checar Se o hidrômetro Está funcionando Corretamente Funciona muito bem Né Vanessa Inclusive Marca até O ar Meu Deus Aí fica complicado Aí fica complicado Porque aí A tua palavra Contra A companhia E eles Simplesmente Vão chegar lá E dizer Não É isso mesmo E olha A senhora Deve ter vazamento Talvez um tatu Fez um buraco E está bebendo A água Da casa Desse pessoal Aí do floresta Já que a companhia Nunca está errada Quer dizer O que que eles fazem Eles vão lá E olham No hidrômetro É esse valor É esse valor Vai ter que pagar E acabou Ah não vou pagar Beleza Eles vão lá Corta a tua água Beleza E aí Como é que você vai fazer Como é que você vai fazer Lá na floresta Também faltou água Sim Faltou E a parte alta Principalmente Ali nesta parte Mais alta Do bairro floresta Então Pessoal Eu estive conversando Com uma advogada Nesta semana E ela falou o seguinte Se o problema É uma região grande É mais fácil Do que entrar Com uma ação coletiva Contra a água De Veneville É ir diretamente Ao Ministério Público Vocês vão diretamente Ao Ministério Público E façam Essa Essa relato Ao Ministério O Ministério vai verificar E vai ver se denuncia A justiça Tá certo Mas o simples fato De procurar O Ministério Público Aí o pessoal da companhia Já se coça Mais rapidamente Entenderam? Mais rapidamente Quer dizer A chance De chegar aí A um acordo Mais rápido Ela pode Ser Melhor Melhor Pode ser Melhor Vamos lá Vamos lá Mais 10 minutos Então Mais 10 minutos Lá naquela última matéria Agora nós vamos falar Sobre o prazo Para entrega Do formulário Do imposto De renda Que começa Em 6 de março Ou seja Logo após O feriado De carnaval E se estende Até 30 de abril Em 2014 Será preciso Ficar atento As mudanças Para não cometer erros Ao enviar a declaração A novidade Neste ano É que a declaração Pré-preenchida Ela É disponível Apenas para os contribuintes Que possuem O certificado Digital Então quem possui Certificado Digital Tem uma modificaçãozinha Lá Tem que ficar De ouro Olha Dito isso O programa A nós E Jovemire Até gostaria De falar Sobre a reunião Da associação Onde a semana que vem Ela está lançando O edital de convocação Para eleições No dia 15 15 de março 15 de março Teremos aí Eleições Na associação De moradores amigos Do loteamento Catone Tá certo Aqui na região Do Costa e Silva Em Jovemire E as urnas Serão colocadas Ali Próximos A unidade básica De saúde Da família Parque do Ar Na rua Inambu Ali Próximo a panificadora É Nipão Então ali vai ser instalada Vai ser instalada Uma urna E as pessoas Moradores Aqui dessa associação Poderão Escolher As chapas Concorrentes E para quem Para quem está pensando Em concorrer Com uma chapa Tem que ficar ligado Tem que ficar ligado Tem que apresentar O quanto antes A sua proposta De chapa Todos os moradores Que podem concorrer A cargos Da associação De moradores Tem que ser moradores Aqui da região No mínimo Há três meses Há três meses E tem que apresentar Tem que apresentar Comprovante de residência Você mora Então traga Um comprovante De residência De que você mora Aqui há mais de três meses Pelo menos três meses Pelo menos três meses Então aí Vai poder concorrer Vai poder participar Numa boa Inclusive Para votar Para votar Não adianta Trazer a Kombi Cheia lá De outro bairro Que nem aconteceu Em outras épocas Que aí A comissão eleitoral Vai chegar lá E vai anular As chaves devem ser escritas Até o dia 5 de março Na rua Giovanni Catone 78 Lá onde que é a sede provisória Na casa do seu Vilmar Vecchi É E ali inclusive Hoje Hoje Dia 16 de fevereiro Tivemos uma assembleia Extraordinária Onde assuntos referentes Justamente até Sobre as eleições Foram tratados E aí Foram Entraram Entraram em acordo O pessoal Em unanimidade Nas escolhas Dos assuntos Propostos Na pauta Desta assembleia Extraordinária Então quem participou Sabe o que foi tratado ali Parabéns ali também Os participantes Que num domingo à tarde Se disponibilizaram Para este assunto Lembrando que O pessoal da Associação de Moradores Amigos Do loteamento Catone Fizeram aí Muitas ações Aqui da região Continua o trabalho Continua justamente O trabalho Do entorno Aqui de toda Esta região E quem quiser saber Está tudo lá Está tudo lá Não sou eu Que vou falar aqui Ah fizeram O pessoal da associação Fizeram isso Está tudo registradinho Em Atra Em Atra E está também Lá no blog É só Clicar lá no google A Malca 2 Que já vai aparecer A Malca 2 Que aparece tudinho Lá também É A gente chama atenção Inclusive Para os moradores Da região do Coacilva Que se interessem Que se interessem Pelas associações De moradores Que são Os órgãos As entidades Que representam Uma comunidade Depois não adianta Reclamar Olha Tem lixo aqui Olha o asfalto lá Olha Não sei o que Olha a construção Tem gente que não participa Das associações E depois Quer dar discurso Na padaria Depois quer dar discurso No churrasco Quer dar discurso Na hora do almoço Mas não faz o mínimo Para mudar as coisas Ou seja Dar o mínimo Que é uma hora Do seu tempo Por mês Você não precisa ir todo dia Na associação Uma hora Por mês Você não consegue Tirar uma hora Por mês Para um sábado À tarde Um domingo À tarde Conforme Fora o horário Da sua associação De moradores Depois o pessoal Reclama Aí quer ele fazer Reunião no portão É O que vocês estão fazendo Não Vai lá Vai lá Nas reuniões Aí por exemplo O Parque do Ar Tem uma associação De moradores Bastante participativa Vai junto Apresenta Briga Luta Mas lá também O que a gente vê Às vezes Pelo menos Às vezes que eu fui Às vezes que eu fui Uma estrutura Muito bacana lá Mas a participação Do pessoal Que devia estar cheia Devia ter as 500 pessoas Inclusive As reuniões Do Parque do Ar São todos Segundos e sábados De cada mês Se não estou enganado Não é Lourenço É 14 horas A reunião E é lá É 14 horas Lourenço fala assim Eu vou mandar Correspondência da Saúde Para vocês Pois temos que Reativar o Conselho Local De Saúde A Cleia saiu Para indicarem Representantes Para fazer parte Do Conselho Local De Saúde Olha só É A Cleia se afastou aí Devido a problemas De ódio particular E tal E diz que é muita coisa Para ela Mas Enfim Cada qual Com sua individualidade Cada um sabe Onde aperta O sapato no pé Na hora de Outras pessoas E outras pessoas Se interessarem Porque as modificações As mudanças Estão acontecendo Teremos aí A mudança Do posto de saúde Lá da rua Minha Tia Seguai Aqui Para a unidade Basta Saúde da Família Do Parque do Ar Temporária Para reforma Lá em cima Mas e depois Esse equipamento Antigo Que veio de lá Para cá Vai ficar aqui Ou vão levar De volta E botar o novo Que consta Nos planos Nos projetos Aqui Tudo isso Tudo isso A comunidade Tem que se manter Tem que participar Inclusive A participação É um privilégio É um privilégio Para nós Tê-los aí Na nossa audiência O meu amigo Lourenço Aqui de Janvili Aos nossos amigos Lá de São Paulo Pontal do Paranapanema Aos nossos amigos De Curitiba Que não entram No chat Meu amigo Alejandro E Cecília Aos nossos amigos Lá de Goiânia Meu amigo Volber Minas Gerais Caruaru Ao meu amigo Volney Júnior De Armazém Aqui no estado De Santa Catarina É uma satisfação Muito grande Tê-los aqui Na nossa audiência Nós voltamos Na próxima Quarta-feira Às 16 horas Para mais um programa Mais de Janvili Ao vivo aqui No seu canal Da URTV Nós de Janvili Lembrando também Que estaremos lá Na TV Babitonga amanhã A partir do meio dia Para mais um programa Cidade no ar E o programa Nós de Janvili Vai ao ar Sempre às quartas-feiras Às 18h30 da noite Aos sábados Repetição Às 18h30 e meio E aos domingos Acabou agora pouco Às 19h30 da noite Valeu gente Bora Até a próxima Só comentando ali Bete Agora vai ser ao vivo Ao meio dia Tá Cidade no ar Cidade no ar Cidade no ar